Alimentação saudável e atividade física são algumas dicas para prevenir o diabetes. No mundo, mais de 190 milhões de pessoas sofrem da doença, que é tema do Dia Mundial da Saúde, comemorado hoje. A doença é preocupação mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população entre 20 e 79 anos sofre de diabetes. E a previsão da instituição não é nada otimista. O número atual de 194 milhões pode duplicar até 2025. No Brasil, são mais de 16 milhões de pessoas com diabetes. Leonardo Jansen conta que mudou o estilo de vida depois de ser diagnosticado com a doença. Com a perda de peso e com a mudança de rotina alimentar, realmente a glicose estabilizou. Então, hoje, ela me preocupa bem menos. Adotar uma vida mais saudável é a dica para prevenir doenças crônicas, como o diabetes. Você tem um resultado melhor, o seu corpo funciona melhor e ele funcionando melhor, você tem menos acúmulo de gordura no sangue. Como parte das ações do Dia Mundial da Saúde, o governo federal fez um balanço das políticas nacionais de enfrentamento à doença e lançou o manual do pé diabético, com estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. O pé diabético, que é uma das complicações mais frequentes do diabético e que é a causa maior de amputações, pé, pernas, do diabético. Então, é um manual que ensina as pessoas a se prevenirem do pé diabético e, por consequência, a vir e ter amputações dos seus membros inferiores. O programa Farmácia Popular distribui medicamentos gratuitos para o controle do diabetes. Somente no ano passado, mais de 6 milhões de brasileiros foram beneficiados com a iniciativa. Medicações mais eficientes, medicações gratuitas que o SUS distribui para diabetes, para hipertensão, no Brasil inteiro. O número de internações tem diminuído ao longo do tempo.